Tio! Nossa, você comece... Sooo! Ó, 43, 42, 41, 45... Nossa, então, peraí, vou apresentando... O MIBRB de Exit, Turtle, Jota, Tchello e Anne... Bitão! Eee! 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22... E a Complex Vende, Green, Flop, Fang, JT e Júnior... Uuuu! Estamos aí, ó... MIBRB, o Bitão já deitou o dele e venceu... Fala, galera, beleza? O que que fala, aliás? Tô aqui no começo do vídeo, só pra apresentar a vocês o SescoFest, mano... Patrocinador fiel aqui do canal... E graças à força de vocês, liberaram mais um dólar pra todo mundo que utilizar o cupom ALEAS. Caso você queira depositar qualquer coisa e continuar aqui jogando aqui no site... Mano, não esqueça de utilizar o cupom ALEAS e utilize também o link, sempre o link da descrição, fechou? Tamo junto, galera, e bora pro vídeo. Quem tem obrigação é a Call. Se a Call não ganhar esse jogo aqui, pode parar, velho. Porque o Bit é horroroso, é isso? É, porque eles foram feitos pra serem, pelo menos, desse nível aí, top 20 e 30 do mundo. Se eles perderem pra um time que, teoricamente, eles têm que ganhar completo... É, eu acho que é... Que já chega num momento que a Call também repensa esse time, velho. Ah, eu falo, o Bit gosta, velho. Olha aí. Cara, ele ainda vai ficar par com o Turtle, que pegou a skill dele ali, pensando... Pensando ali, o Bit ligou. Fang. Acabou, valeu, valeu, Bit. Foi uma boa tentativa, né? Hum, Turtle. Que isso? A entradinha do Turtle, velho. Vai pegar uma janela boa. Nossa, como é que ele tomou tudo? 95 de dano? O JT tá com a posição pra ganhar o round. O Exit, ele vem esperando o Cello. Cara, dá um reload e dropa esse M4 na mão do Cello ou não, né? Vamos ver o que vai acontecer. O Cello vem de famas pela portinha e junto com ele o Exit. O Cello vai jogar como se estivesse sozinho. E o Exit vem atrás, né? Se por acaso sobrar pra ele defusar a C4, alguma coisa aí, enquanto o Cello olha, provavelmente o Exit tá dando aquele cover só da cabecinha pro Cat. E o Cello vem cobrar, ó. Cello. Ó, ó. Nossa, aí o Exit vai dar esse cover. Meu Deus! Que isso! Isso! Experiência, né? Já que o time tá sem complete, ele passar, ele pegar algumas dicas, mas ele realmente ser o win-game líder, né? Mano, você sabe que eu respeito, mas eu não concordo, craque? Crack ou maestro? Maestro, né? Mas é que tem o medo do craque? Não, eu tô falando o que é certo e o que é errado. Eu só tô supondo que existe um mundo que o beat chega e passa. Eu não sei o que é o melhor. Sabe qual é o rolê? É porque, assim, eu vejo que tem um mundo do complete que tá existindo muito lance de complete. Ah, tem um complete aqui, um complete ali. E aí os caras pegam o complete pra fazer uma função que, teoricamente, não é a dele, mas pra deixar o time jogar ajeitado, né? Tipo assim, vamos deixar o time jogar ajeitado e confortável. Eu acho que numa competição, numa competição, você tem que ter o pensamento de vamos fazer o que é melhor pro time e bem nessa competição e foda-se. Sabe por que você falou tudo? Quando você vê, Tigrão, você sempre tá tentando fazer o projeto de amanhã e você nunca tá jogando hoje. Exato. Beleza, Chelo. O que é isso, Chelo? É tudo, velho. São dois olhares. Mas... Você tem essa informação, maestro? Se quando vier uma Maza W vai puxar o beat? Não, não. Essa informação, não. Nem a do in-game líder. A do in-game líder é um achismo meu. A gente pode perguntar. É, eles vão ter uma dupla ali, né? É. Tipo, acho que não vai mais... Acho que o Chelo ali vai sentar no meio. Ele que vai, meu, começar as ideias dele. Sabe por que eu falo isso, a focar? Sabe por que? Porque eu acho que na vida... Vamos atrás de alguém do Chococheque. Vamos... Saca? Vamos dar pelo menos... É, vamos dar pelo menos algum negocinho pra gente falar pra galera que a gente tá tentando, tá ligado? Agora, uma parada interessante nesse campeonato aqui é que, mano, apesar de esse conceito ser um conceito um pouco superado, mas tem um rolê dos times da casa, né? Então, Major passado, Nipper, o Home Team. Até o Major passado, os Home Teams no palco ali seriam quem? Vitality G2, correto? Sim. E, mano, o Cole é o Home Team desse campeonato. Meu Deus. Por que não é o rolê de Dallas Cowboys aqui? É verdade, ele é o Home Team. Não, não tinha muita... Tinha, mas não é tanto, sim, não. É, isso é o mundo, né? Eu acho que tinha mais a Triumph do que da Cole. Olha aí. Ainda tá comendo os lanches, Liminha? Tava pegando uma batatinha aqui que sobrou. Ué, não me mandaram batatinha. Me mandaram aqui, Gal. A Letty deve ter comido a batatinha. O pacote tá aberto. Agora eu descobri tudo. Caramba. Ô, Lima, tu comeu os três? Sacana. Comi. Nossa, já tá aqui. Nossa, devolveu ainda. Ele entalou no duto, não foi, não voltou, não morreu e matou. Nossa, que sorte. Nossa, mas que sorte. Shell, o Simple Brasileiro, vai. Aí é o Simple, né? Ele tá sempre nesse grupo de lá pé aí. Toma. Ai, toma. Toma. Toma, o Simple Brasileiro. Ó, ó. Ó o Junior. Ele é experiente, ó, ele é experiente. O que é isso? Toma. Eu, meu Deus, meu Deus, um x1 ainda. Ele vai ter que ospar. FANG. 7x3 ainda tem jogo. Estrutura da Game Office e da Complexity, velho. Tipo assim, mano, é a mais. 25 milhões de estrutura, Gal. De reais? De rupios? De pesos? 25 milhões de dólares de estrutura. Mano, tem aqueles bagulho de neurociência de plugar o cérebro aí do JT, mano. Que isso? Eu vi esse vídeo esses dias na live. Eu vou querer ver. Eu vou querer ver. Junior? o Liminha tem mais molho que o Onsi, né, Liminha? Olha. Meu Deus, que round é isso? 9x3. Eu compro uma camisa com a cara do Liminha estampada. Com o Doci, não, velho. é isso que funciona, Liminha? É. Você que é especialista em político. Olha o Bid já dava. Olha, olha aí. Olha aí. Que beleza. 11x3. Olha. Você acha que é o contrário? Eu acho que hoje se pegar, a Bid ganha, hein? E a Nip ganha também, que a Nip tá horrorosa agora. 3x3. 11 de CT já tá legal. Hum, beleza, Turtle. 9 de HP. Valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Não, mas foi ótimo. Valeu, velho. Call 4, MBR 11. Cara, vocês falando dos 25 milhões, né, pro complexo do Call, velho. Porra, tá barato. Por que que é 25 milhões pra um complexo inteiro? Perde 47 pra este Brook, né? Prostituíram dinheiro, Gal. Caramba, velho. Pô, a gente é mó rolê de leiteiro, né, velho? Se me dá 47 milhões de dólares, eu acabo com o CS. Eu acabo com o CS. Não faz isso, Gal. Deixa rolar mais. Eu acho que dá... Mano, com 47 milhões de dólares, dá pra montar um time que ganha tudo. E acabou. 2x2. Pistolsão importante. Olha o beat na espet... Ui, ah! Ai. Assustou, assustou. Assustou, assustou. Assustou, miô. Olha lá. Falou aqui, não. Eita, ó. Não, o Exitão, você tá com o B pra... Isso aí foi adulto, né, velho? Adulto. Se o Exit subisse quieto com essa bomba, eu ia ficar maluco, velho. É, não precisa inventar, gente. É jogo básico, velho. Olha lá. Pô, o Exit, ele pode dar kill no console. Também acho, velho. Não é? Tipo, velho, se ele der kill no console... Ué, o beat ou é o Exit? Ué. Tudo é beat, velho. Tudo é beat, velho. É o beat day, né? É o beat day, velho. Toma! Eu tô falando. Deixa o homem jogar, velho. Deixa o homem jogar. Não saiu a smoke. Olê! Olê! É isso aí, velho. Ué, é isso aí mesmo, velho. Olha lá. É isso aí mesmo, ó. Meu bem. Não, 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 não. Ó, meu bemzão. Não, mas não é possível. Não, meu bemzão. Não, 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 meu bemzão. Não faz isso, não. Pô, a gente já jogou muito junto já, né, Gal? Porra. Você nunca viu isso na minha tela, tigrão. Nunca. Você já viu coisa até pior, mas isso você não viu. Ouviu? Vai lá, eu fico chateado, mano. Não, calma. Fica chateado, não. Por que você fica chateado, craque? Pô, mano. É, foi muito errado. Quem já assistiu aí as streams, somente as streams antigas aí. Eu e o Gal aí, a gente jogando, né, pelo G3X e... Hein? Grandes partidas, ligas abertas e amadoras, né? Pô, chegar aqui pra ver, velho. Ah, tá. Isso aí é muito mal, mano. Fico chateado, mano. Cara, com todo respeito, AIEM, Dallas, IA, o time do Call, e o time do MIBR. Mas o Bit não pega 14 kills no Old School Cage com a facilidade que ele tá pegando aqui, velho. Inclusive, ó, ó, é clutch do Bit. Calma, ele não vai, ele não vai, ó. Ele não vai, ele sai... Calma, ó lá, ó lá, ó, ó. Ele já usou o reload dele, né, o tiro pra fazer o barulho. Ó lá, tá tranquilo. Aí. Para ele, vai, Bitão. Ele já parou. Ele parou! Parou! Ele joga demais, não tem tempo. Que beleza, velho. Cara, olha a carinha dele, velho. Que beleza, velho. Aí a gente tem Fúria e Cloud9 às 16h30, e o MIBR ganhando aqui às 20h. pegaria Nip ou Big. Dá pra ter três melhores de três de brasileiro amanhã na sequência. Acabou, Jaqueline. É que acabou. É? Porra, ué, ué. Tá 14h, é quase um cara tão de eco. Você tem que falar vamos call se você quiser um pouco mais de jogo, pelo menos. Ué. Ué. No mundo, que é Movistar Riders e Mouse, nem um espanholzinho vai ver esse jogo. E, depois de G2, hein, você ainda tem as 9h30, phase evitada. Todo mundo passa por um momento ruim, mas é uma sinalização que precisa ser dada. Que sai a um jogador, mas precisa ser dada. Essa sinalização tem que vir. Não dá pra essa call continuar assim. não que alguém aqui esteja muito preocupado, mas tô fazendo o meu papel de... Você tá informando ao torcedor... Tem torcedor do call aqui? Eu acho que não, tá ligado? Mas eu tô tentando informar alguma coisa. que beleza, hein, velho? Acabou! Olha os caras, olha os caras, valeu, Vitão! Quer jogar o próximo canto? Já tá ligado? Já tá ligado? É...